Vai desistir? Foi! Camelô, vendeu canetas, teve todo seu estoque apreendido, teve seu programa retirado da grávida da Rede Globo. Silvio Santos, patrimônio em 2013, 6,1 bilhões. Expulso do time de basquete, da escola, errou mais de 9 mil cestas em 26 finais diferentes, encarregado da jogada que venceria a partida e perdeu. Michael Jordan, considerado o melhor jogador de basquete de todos os tempos. O primeiro disco vendeu menos de 100 cópias. Rejeitados, na abertura de um jogo, ouviram o que não eram e nunca seriam ninguém. Segundo gravadoras, nem sequer ouviu a demo, a única que ouviu a churri. Mamandas nas cenas, em 7 meses venderam mais de 3 milhões de discos, recordistas mundiais, do maior número de vendas. Menor tempo, chegaram a 50 mil discos por dia. Perdeu vários cargos políticos, abriu uma loja e faliu, sua noiva morreu. Teve um grave colapso nervoso, com 45 anos concorreu ao Senado e não venceu. Concorreu a nomeação de um partido e foi derrotado. Perdeu 8 eleições, abram a língua, eleito aos 51 anos, com o presidente dos Estados Unidos. Despedido de um jornal por falta de criatividade e de boas ideias. Paul Disney, fundador dos estúdios Disney. Comandante Rolim Amara, fundador da ATAM, Lianza Aérea, atualmente a maior empresa aérea da América Latina. Mais de 2 mil invenções fracassadas. Thomas Alva Edison, inventor da lâmpada elétrica. Considerado por sua professora mentalmente lerdo, foi expulso da escola. Albert Einstein, considerado o gênio da humanidade. Perdeu diversos GPs no Brasil. Seu maior sonho em 91 no Brasil, seu carro quebrou, faltando apenas 11 voltas para o final da prova. Ayrton Senna da Silva, vencedor do GP do Brasil de 91, tricampeão mundial da fórmula, maior piloto por todos os tempos. Você, ainda acha que desistir compensa? Então galera, esse é mais um vídeo do canal Estúdio 13. Se gostou, se inscreve no canal, deixa seu like e um fio desmatal para todos. E aí E aí E aí E aí